Bom dia, ouvintes do programa Excelso Saúde. Destaques desta quinta-feira, 16 de abril de 2020. Nesta quarta-feira, o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, pediu demissão e o pedido não foi aceito pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. O ministro afirmou que, quando deixar o ministério, sairá junto com o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, e com o secretário executivo da pasta, João Gabardo. Mandetta espera a exoneração que está prevista para ser feita pelo presidente da República a qualquer momento. Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e sairemos do ministério juntos. Hoje teve muito ruído por causa do Vanderson, por conta de toda essa ambiência. O Vanderson falou, já mandou lá para o setor dele, falando que ia sair, aquilo virou uma... Chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Vanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do ministério da Saúde. E todos eles foram convidados por mim, é uma equipe técnica. E é lógico que quando eu saio, todos eles colocam seus cargos à disposição. Entrando uma pessoa, eles olham, se deve vir outra pessoa para trabalhar com eles, precisa que passe o serviço? Passa o serviço. Ah, eu preciso que você trabalhe mais um tempo? Trabalhe mais um tempo. Eu não sou dono da vida, do futuro, de absolutamente ninguém. E o Vanderson também é um técnico de carreira. É um técnico de carreira. Sabe como que eu escolhi? Minha equipe? Minha equipe eu escolhi para o currículo do que fez. A segunda coisa que eu escolhi foi olhando no olho, para saber se era gente firme. Depois eu fui testando. Hoje ela não é uma equipe, ela é praticamente uma família. Porque todo mundo que foi testado, sentiu no outro firmeza. Já pediram a cabeça do Gabardo para mim? Quantas vezes, Gabardo? Já pediram para demitir o Gabardo? Quantas vezes pediram para demitir o Erno Harzen? Quantas vezes pediram para demitir o Vanderson? Por motivos de todos os matizes. Então a gente está ali junto, a gente sabe. Nós temos a defesa da vida, a defesa do SUS e a defesa da ciência. São os nossos três pilares de sustentação, olhando sempre para a população, para as pessoas. O inimigo agora é o vírus, o SUS está aí, os números que nós temos são esses. Aceitamos todo tipo de crítica, tem coisas certas, tem coisas erradas. Não temos nenhum problema em encará-las no espelho. E queremos dar total condições a quem de direito para trabalhar. Não estamos aqui para dificultar a vida de absolutamente ninguém. Mas, claramente, esse caminho não é um caminho que tenha ressonância para que ele possa ser conduzido dessa maneira. Por unanimidade, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiram que prefeitos e governadores têm competência concorrente em matéria de saúde pública e, portanto, podem regulamentar a quarentena. A maioria dos ministros permitiram que ainda os entes da federação decidam quais são os serviços essenciais que podem funcionar durante a crise da pandemia do Covid-19. Que o presidente da República dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu ministro da Saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocida. Isto é claro que o texto constitucional lhe veda de maneira cabal. E, por isso, se algum decreto viesse, por acaso, a flexibilizar, de modo a colocar em risco a saúde pública das pessoas, certamente isso precisaria ser contestado. É curioso, presidente, que se isto ocorresse no plano dos estados, ou de um estado que adotasse uma política irresponsável, ele seria passível, esse estado seria passível de intervenção federal por parte da União. Então, é fácil de ver isto no próprio artigo 34 da Constituição. De modo que esse assunto precisa ser tratado com bastante cuidado, e eu subscrevo a preocupação com a necessidade de uma interpretação conforme do parágrafo nono, mas que nós, de fato, sinalizássemos a necessidade de que fossem ouvidas as entidades estaduais, eventualmente, ou representativas das entidades municipais. Para amenizar os efeitos do Covid-19 e ajudar pessoas que sofrem com ansiedade, depressão e outros problemas, a Prefeitura de Salvador, em parceria com a startup Cubos Tecnologia, desenvolveu a plataforma Psyo Acolhimento para conectar psicólogos voluntários às pessoas que estão em distanciamento social. Realizada através das Secretarias Municipais de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência e de Promoção Social e Combate à Pobreza, a ação tem como objetivo oferecer apoio psicológico online e gratuito para a população. Os psicólogos interessados em oferecer acolhimento voluntário devem realizar o cadastro através do site www.psioacolhimento.com.br Além disso, é necessário informar o número de registro do Conselho Regional de Psicologia. Os atendimentos serão realizados por videochamada e terão duração de 30 minutos. Aqueles que desejarem atendimento vão precisar realizar um breve cadastro para acessar a lista de profissionais disponíveis. Saúde no ar Informação na dose certa Informe Saúde